O IBGE confirma que mais de 20 milhões de brasileiros já chegaram à terceira idade. É quase o dobro de toda a população de Portugal. E cada vez mais a preocupação é garantir a qualidade de vida. Uma pesquisa feita em quase 500 municípios brasileiros mostra quais são as melhores cidades do país para se viver depois dos 60. Santos, litoral de São Paulo, é conhecida por sua população de idosos. Atraídos pela praia e boa qualidade de vida, muitos aposentados vieram para cá. Realmente é fantástico, isso rejuvenesce a natureza e as pessoas. Santos aparece em primeiro lugar no ranking que aponta as melhores cidades brasileiras para quem tem mais de 60 anos. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, depois de Santos vem Florianópolis, Porto Alegre, Niterói, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jundiaí, Americana, Vitória e Campinas. Centros de convivência ajudaram Jundiaí a ficar em sétimo lugar. Para mim é muito importante dançar, conviver com as outras pessoas e ser feliz na terceira idade. O idoso em si, sozinho, ele não consegue ter uma roda social muito importante. Participar de uma dança, de um baile, você ir ao teatro, você ir ao cinema. É uma sociabilidade. É importante notar que para fazer o ranking, os pesquisadores levarem em conta não só as ações específicas para idosos. Pesou também a condição geral da cidade, em termos econômicos, sociais, culturais, a rede hospitalar, a educação. A ideia é que quanto melhor for a vida das crianças, dos jovens, do adulto jovem, melhor será o bem-estar dos idosos. Tratar bem de todos, para que todos sejam beneficiados. Os pesquisadores usaram mais de 60 indicadores, da violência urbana ao número de pessoas que se casaram já maduras. Ela é da Congregação Cristã do Brasil e eu sou da Igreja Católica. Mas eu frequento as duas, porque nós sempre estamos juntos. Graças a Deus, né? O levantamento fez também um ranking para cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes. A lista é encabeçada por São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Lajeado ficou em sétimo lugar, acolhendo aposentados rurais. Quando a gente veio para cá, a gente caiu fora da roça, né? Mas aqui eu estou me achando feliz. Rio do Sul valorizou o esporte. Conviver com mais grupos, fazer atividade, andar, não ficar fechado dentro de casa. A intenção da pesquisa é mostrar o que dá para fazer para os idosos viverem bem. E a ideia central é que o munícipe tenha condições de, de uma forma objetiva, cobrar o seu vereador, cobrar o seu prefeito, para melhorar especificamente alguns indicadores que estão mal na sua cidade. É isso aí. Na nossa página da internet você encontra todos os detalhes dessa pesquisa.